Vazou um novo bug pra você ficar invisível no Roblox E como eu sou seu amigo, eu vou te contar Então já deixa o like aí e me segue pra dar aquela fortalecida Bom, o Roblox anunciou hoje um novo evento do KSI Que é um youtuber e rapper inglês E como em todo evento, o Roblox sempre coloca novos itens no catálogo Porém, neste evento, um dos itens veio bugado E se você usar ele, você fica com seu avatar invisível E o item que tá bugado é esse pacote de avatar do KSI Se você equipar ele no seu avatar e colocar pra deixar em R6 Pronto, o seu avatar fica totalmente invisível Agora imagina o tanto de gente que não dá pra trolar Se você ficar invisível e entrar em vários jogos do Roblox